Salve, salve galera do meu canal Já na voz é do do grau Vamos juntar com mais um filhão Há uns dias já que eu não gravei uns vídeos aí pra galera, pra nós A câmera deu um defeitinho aí galera, caçando memória aí eu não gravei mais vídeos Aí tô indo agora pro meu segundo há um dia de aula Lá no meu curso De mecânica Aproveita aí, tô gravando um pouco aí Meu dia a dia pra vocês E é nóis, se der pra gravar lá, na hora eu dou pro seu grau E é isso aí Quero agradecer a vocês pelos 200 inscritos que a gente bateu Muito obrigado pela participação de todos vocês aí Valeu por todos que me ajudaram, compartilharam E é isso aí família, brigadão mesmo, tamo junto E graças a Deus já passou dos 200 inscritos e tamo aí Vamos ver que tá aqui pra abrir a gente bate a meta dos 300 inscritos E os 300 likes E os 300 likes E é isso aí, você acha que chega Os 300 inscritos e os 200 likes, 300, 250 Vai lá fechando seu like aí, né, na portada dos vídeos Se não for inscrito, se inscreve Comenta Faz algum desafio aí pra mim Fala o que você tá achando do canal, dos vídeos E é isso aí, tamo juntão sempre Conto sempre com a ajuda de vocês Tamo junto Vamos lá agora Vamos ver que vai ser legal Não vou prometer gravar tudo, tudo, tudo lá Mas o que eu puder gravar, família, eu vou gravar, entendeu? Se eu puder gravar, eu vou gravar lá Se não der pra me gravar Aí a gente Aí a gente se vê, né Quando eu sair de novo Eu ligar a câmera E eu volto o vídeo Mas eu vou entrar com ela ligada lá Pra dar uma mostrada pra vocês lá como é Eu vou de volta, faz montada Tô doida pra começar a montada A popzinha vai sofrer Que que é mexer nela aí Deixar ela eu vendo em do rato Ih, que vídeo total aqui Hora passada, hein Esperar Esperar nada E é isso aí, família Pau na maca Vamos embora com o trem de Deus Meu parceiro é o René É pra ver pro Flá também Ele falou que tá saindo de caderno agora Não sei que vai dar tempo Já é seis e... quase seis e vinte Começo seis e meia Aí espera até seis e quarenta lá, né Vamos ver que vai dar tempo ele Se é tempo, filho, né Ah, não vou ficar sozinho lá É isso aí Vamos embora Aprender a mexer no motorzinho Será que tá pra passar um... tá cheio de carro Nada no meio Deixa eu abrir uns dois Que eles vão ficar os caras Ih, vai Vou com a XT Aí fica lá agora na grana Mas vamos de boinha Ainda tá em tempo Só pra avisar, galera Domingo Vai ter um evento em Cachoeirinha Antes de ter que eu vou Eu marquei de fazer uns negócios, né Se der festa vai ter vidão lá, viu Domingo, agora Vai sair um street marketing Se der festa pra onde eu fui Eu vou gravar pra vocês Se eu não for, eu vou pra Cachoeirinha Se der também É longe pra caramba Muito longe É isso aí Quero mandar um abraço Pra todos os meus inscritos Toda a galera que me segue Se quiser me acompanhar no Instagram Vai lá, Eduardo 244, sim Vou deixar aí na descrição, galera Pra vocês seguirem lá Meu street é Eduardo Nascimento E é nóis Meu caro aí também Eduardo Nascimento E é isso aí Vamos pra lá Compartilha com a galera Vamos fazer o canal PC Vamos botar pra frente E é isso aí E é isso aí, galera Grau não é Com a gente Grau é errado E se dá Botar aqui Não é fácil Uuuuuh Vão na marca Botar no corredor Tá movimentado hoje, hein Movimentadão Carro da faculdade aí Ó pra aí Leva um caba com o caminhão Carrega no cimento Gente que viu Caba no freio, não Caba acelera Que é pra respeitar O sinal verde O cara sabe Que o sinal tá vermelho Cê é louco Olha É bonzinho aqui Movimentado pra caramba E tal família Tá saindo Grauzão pesado Viu com a foto Tô dando uns treinos aí E logo lá Tem vídeo Vídeo chave aí Tô treinando Não tô gravando Todos os vídeos Que eu tô fazendo Mas eu tô treinando Quando eu jogar aí No canal Vai ser O Pippo Só treino Viu top Final de semana Hoje Fico tão Dias de aula Primeiro dia Só foi Saber as domas Lá do fute Hoje A gente já vai aprender Alguma coisa Já Já Vão montar Motor Tirar Motor Aposto E assim Mas hoje Já vamos aprender Um bocadinho De coisa Legal Mas vai ser bom Tô Tô ansioso Pra começar Logo Primeira moto Que eu abrir O motor Vai ser a minha Eu vou falar Eu vou agachar Porque eu já abro Já Mesmo fecho É o mesmo Fato Eu vou agachar Com o pé Sabe Tudo Tudo Feito Acabar Passa Com o Voado Voadão Olha Se liga Se liga Se liga Que eu vir O girão Flex Tem viatura Por aí Ou não Eu vi O girão Flex Se liga Vou pôr Se liga Mas já tem Gente na Frente Vamos dar um grau Aqui no meio Da galera Se garante Se chegar aí Aos 300 likes De 500 inscritos É um grau Um grau No meio da rua Vai ter que chegar Daqui pro meio De abril Chegar o grau Chegar Pra abril Aí é trágico 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 E aí Que onda foi essa aqui Trânsito foi esse A moto já pediu reserva A situação tá feio Muito feio Agora passar por aqui Já lá Já lá Vem do trânsa Uuuuh, um raquete estudo Oh, olha Fala e doido Nada na traseira desse ônibus Estão já chegando, família Falta apenas trezentos metros para nós chegar E não vai dar para chegar, o final vai fechar Será que dá até Tem que dar, né? Chama Oh, o doido já chegou aqui Olha quem está ali Olha quem está ali Olha quem está ali Hummm, me viu lá Galera, peste tudo Galera, é foda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Então, então tá aí, agora pra cá, nesse sentido, a galera que eu saí, rapaz, começa na hora que eu vou... Ficou fracinho. É isso aí, rapaz, saindo do coração aqui, pra casa, descansar, que Deus abençoe, que Deus já ouve a nós de novo. É isso aí, galera, pra vocês verem, cheguei ainda, deu pra mostrar o pouco da sala, me deu pra mostrar tudo, nem ficar gravando, não é porque... No início da aula, falou que é proibir o seu celular, aí também nem ficar gravando, também é o segundo dia de aula, né? Quando a gente estiver lá nos quinto dia de aula, aí vou estar mais de boa, entendeu? Aí eu vou pedir pra gravar. Aí eu vou pedir pra gravar com vocês. Amém. Depressão vai, né? Chegada, nossa, não é que eu falo assim. Tá, olha. É que eu falo assim, eu falo, não, tá certo? É só que tu não precisa. . É, eu falo. É, eu falo assim, eu falo... É, eu falo assim. É, eu falo assim. É, eu falo assim. Oi! Ó aí. Deixa eu falo assim. O que é isso? Obrigado. O moleque é louco. 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 O moleque é louco.